O Iaia Tereza O Iaia Tereza O Iaia Tereza O Dona Iaia São Jorge dentro da lua É quem faz clarear Sabia cantar na mata Juritino que chameiro Batativa na gaiola Canta o galo no terreiro Na listrada bem frajola Vem cantando boiadeiro O Iaia Tereza O Iaia Tereza O Iaia Tereza O Dona Iaia São Jorge dentro da lua É quem faz clarear O Iaia Tereza O Iaia Tereza O Iaia Tereza O Iaia Tereza Música São Jorge dentro da lua é quem faz clarear Meu São Jorge milagroso, meu bondoso padroeiro Protetor da humanidade, protegei o meu terreiro Trazendo felicidade para o povo brasileiro Oi, ai, a Tereza, oi, ai, a Tereza, oi, ai, a Tereza, oi, ai, ai, ai São Jorge dentro da lua é quem faz clarear Maria, Maria, Maria Opa! Maria, 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 Maria